A lei da polaridade de Hermes Trismegisto diz, tudo é duplo, tudo tem o seu lado oposto e essa polaridade é idêntica em natureza, mas diferente em graus. Isso significa dizer que, assim como existe o dia, existe a noite, assim como existe o seco, existe o úmido, o calor e o frio, o bem e o mal. Nessa aula, nós iremos trabalhar a dissociação corporal, que é de suma importância para a dança do ventre, mas antes é preciso compreendermos melhor como que funciona essa dissociação corporal em nível mental e físico, pois é essa compreensão, justamente, que vai nos proporcionar uma maior facilidade de dissociar o nosso corpo, entender como o nosso corpo funciona. E dançar como uma serpente é o nosso objetivo, certo? Bom, como já mencionado em aulas anteriores, é importante sabermos a hora que nós devemos contrair e a hora que nós devemos expandir. Se você ainda não assistiu essas aulas, acione o card e confira as aulas. Bom, se eu me alongar antes de um momento que eu precise de mais força, a minha força será reduzida. E isso vai aumentar a probabilidade do meu fracasso. Se eu me contrair antes do momento que eu precise relaxar, a probabilidade de eu adquirir, de eu ganhar uma lesão, vai aumentar significativamente. E isso é biomecânica, em correspondência com o plano mental, uma vez que o universo é mental, conclui-se que, no momento que eu preciso de mais força, eu devo ter foco, concentração. E no momento que eu preciso relaxar, expandir, eu preciso de descontração, eu preciso relaxar. E como que isso tudo fica falando energeticamente? Como que isso funciona no plano lá da energia? Vamos lá. Os átomos, quando eles contraem, eles trazem os seus raios, que são constituídos por elétrons circundantes, mas para próximo do núcleo. Ele promove força através da sua energia para poder atrair esses raios para ficar pertinho deles, assim como uma mãe, quando fica puxando os filhos, assim, para debaixo das suas asas. E uma vez que ele gasta mais energia para gerar mais força, o seu núcleo armazena menos energia, uma vez porque ele está gastando, né? Falando tudo isso, você lembra de como que funciona o ciclo de energia, certo? Se você ainda não assistiu essa aula, nós falamos sobre isso na aula 1, Então, acesse o card aqui e confira, depois você volta para compreender melhor esse tema abordado. Então, continuando. Ao contrário, se um átomo relaxa mais, ou seja, se ele exerce menos força, gastando menos energia, esses raios vão se expandir, vão se espalhar, né? E os elétrons, por sua vez, vão ganhar maior liberdade. E uma vez que esse átomo está mais relaxado, está gastando menos energia, uma vez que ele não está fazendo força para atrair ninguém, então, menor, então, maior energia será armazenada dentro do seu núcleo. Então, ele vai poupar mais. E essa liberdade gerada para todos esses elétrons ficarem mais livres, uma vez que eles não estão grudadinhos ali no núcleo, permite que eles saltem de um núcleo atômico para outro. Eles ficam lá, é uma festa total. E esses saltos, essa mudança de uma casa para outra, é o que faz com que gere transformação na matéria. Então, ocorre uma transformação química aí. Por consequência, muda a matéria. Percebe o nível dessa mágica? É como o Harry Potter lá, mexendo, trabalhando com a sua varinha. Um, dois, três, expeliarmos! Bem, mas por que eu estou dizendo tudo isso? Que é muito importante compreendermos como trabalhar essa plasticidade, ou seja, essa transformação que vai ocorrer no nosso corpo, Uma vez que a gente estando mais consciente disso, de como tudo vai funcionar aqui, conscientemente, o nosso corpo vai corresponder melhor. Ele vai... O nosso corpo vai corresponder melhor aos nossos movimentos, à nossa dissociação. Então, na nossa aula prática, nós vamos aprender a oscilar entre esse quente e frio. E para isso, eu preciso que você leve três elementos para a nossa aula. Primeiro, imaginação. Segundo, vontade. Terceiro, atitude. E esses três elementos juntos é o que vai gerar a força necessária para que nós transformemos o nosso corpo, para que nós aprendamos a dissociar o nosso corpo adequadamente e nos tornarmos cada vez melhor na dança do ventre. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curta. Ative o sininho de notificação. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de acompanhar as nossas aulas que estão por vir ainda. E te espero na aula 6. Super beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.